Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo e nesse vídeo aqui estarei fazendo uma produção aí com sobrinhas, tá bom? Então já convido você a ficar comigo até o final do vídeo, porque durante o vídeo estarei mostrando quanto que eu utilizei de cada cor, no final do vídeo, peso, medida e valor de venda. Então, e vai ser uma inspiração para vocês aí, para vocês estarem utilizando sobrinhas de vocês também. Então, o único material que está aqui, que não é sobrinha, é esse verde, que ele está fechado, mas o resto tudo é sobrinha. Então, eu vou mostrar para vocês as cores que eu estarei utilizando e os materiais. Então, vamos lá? Começando aqui. Esse daqui foi um square que eu fiz há muito tempo, olha, como vocês podem ver, é sobrinhas, de sobrinhas. Eu vou deixar para vocês um vídeo que eu produzi essa grande produção de sobrinhas aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem vendo, tá bom? Então, para vocês estarem se inspirando e produzindo square aí para vocês. Então, olhem só, fica muito lindo, né? Colorido aí, para fazer produções bem coloridas, né? Que nem parece sobrinha, na verdade. Então, estarei escolhendo alguns square aqui, aí depois eu mostro para vocês qual que foi os square que eu escolhi. Estarei utilizando esse verde aqui, então ele é da Milano, né? A Euroroma. Eu nunca utilizei essa cor, mas faz um bom tempo que tenho aqui comprado. É Milano, tá? Então, a cor dele é 840. A Aurora. Então, vamos ver se vai ficar legal, né? Na combinação de cor que eu quero fazer. Estarei utilizando esses daqui. O roxo aqui, ele não tem mais embalagem, eu perdi a embalagem, mas faz um bom tempo que eu tenho e ele é da Euroroma. Esses dois aqui, eu também faz um bom tempo que eu tenho, esse daqui não tem mais embalagem, mas ele é da Supremo, tá? Então, é da Supremo, ordem 6. Então, aqui todos os materiais são ordem 6, tá? Eu não utilizo ordem 8, somente ordem 6. E agulha 3,5. Também estarei utilizando esse preto aqui, tem essa quantidade. Então, ele é ordem 6 também. Vamos ver aí como que vai ficar, né? Então, acreditou que vai ficar legal, mas durante o vídeo eu vou mostrando para vocês aí. como que vai ficar. Agora, primeiramente, eu vou procurar aqui os squares que eu preciso, né? Para estar fazendo essa combinação de cor aqui. Vamos ver se vai ficar legal e se vocês vão se surpreender aí no final do vídeo. Então, vamos lá? Meninas, voltando aqui com vocês, ó. Foi esse os squares que eu escolhi, tá? Nesse tom aqui de mesclado, tá? Então, ó, vai do um branquinho, né? Até o rosa. Daí, esse daqui eu acho que é bordô. Então, ó, eu escolhi esse tom aqui, que fica mais aproximado aí do roxo, né? Então, como eu quero trabalhar com o roxo aí com sobrinhas, aí escolhi 9 aqui, squaresinho, e ao total deu 100 gramas. Vocês podem ver que tem 3 careiras, tá? Então, agora eu vou vir com o verde e vou emendar já todos os squares. Então, eu vou emendar. E lembrando que a videoaula eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, qual que é o modelo que eu estarei fazendo, tá? Eu vou fazer um modelo bem rápido, de fazer ele bem rápido, econômico e fácil também, né? E vai ficar lindo, tenho certeza. Então, aqui eu vou dar continuidade no meu trabalho, aí eu vou mostrar para vocês como que tá ficando. Então, vamos lá? Voltei agora com vocês, meninas, ó. Emendemos os square, como vocês podem ver, não tá arrematado. Mas olha como ele ficou. Então, ó, emendei todos eles. E olhem, eu gostei. Eu achei que ia ficar estranho, né? Por conta desse verde aí ter tons de azul, né? Mas não ficou estranho, achei que ficou legal. Então, olhem só o que me sobrou do verde. No cone me sobrou ainda essa quantidade. E eu utilizei aqui 64 gramas emendando os square, tá bom? Mas, ó, me sobrou bastante ainda. E agora eu vou vir com esse daqui, ó. Ele tem as quantidades aqui, vou ver quantos careiros que vai dar de eu fazer com ele. Então, vamos utilizar todas as sobrinhas. Vamos ver se vai ficar legal. E lembrando, quem gostaria de me acompanhar lá no canal Giz de Vlogs, tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário o link. Lá eu vou começar a postar, né? Eu já comecei a postar aí vlogs de rotina com o crochê. Então, se você gostaria aí de conhecer um pouquinho mais da minha vida pessoal, da minha família e também de como eu me organizo com o crochê, eu vou pôr os vídeos lá daí, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal Crochê da Giz, também convido você a se inscrever, porque aqui é tudo relacionado ao crochê. Combinações de cores, modelos variados, tudo para inspirar a vocês, tá bom? Então, agora eu vou dar continuidade nesse trabalho aqui e vamos ver aí como que vai ficar. Então, vamos lá? Bom, meninas, voltei aqui com vocês, ó. Eu consegui aqui fazer duas careiras. Vocês podem ver, ó, aqui já tá retinho, né? Primeiro, quando a gente passa o verde, fica um pouco repuxado aqui nas emendas. Mas, ó, eu emendo assim com o próprio barbante, não aremato. Então, agora já ele ficou mais retinho, ó, né? Conforme a gente vai fazendo as careiras ao redor. Eu utilizei 63 gramos aqui do caramelo. O que é que me sobrou? Foi essa quantidade aqui. Eu estarei tirando o barbante aqui do cone, fazendo uma bolinha, para estar descartando, né, o cone. Então, aí, para não ocupar espaço. Agora, eu vou vir com o preto, tá? Então, olha, tem essa quantidade. Vamos ver como que vai ficar. E olhem, como que está já no momento. Tá bem colorido, mas eu tô gostando aí do resultado, né? Tô achando que tá ficando legal. Se você tá gostando, deixa o joinha, que é essa forma eu entendo que você tá gostando. E trago mais combinações, modelos diferentes, hein, para vocês estarem vendo e utilizando as fabrinhas de vocês também, que rende bastante, né? Então, vamos lá? Bom, meninas, voltei agora com vocês, ó. Passei aqui uma careira, tá? Do preto. Então, fiz aquela base, continuei. Me sobrou essa quantidade aqui do preto, ó. Então, vai dar acredito eu de fazer mais uma careira. Agora, eu vou vir com o roxo, tá? Então, agora eu vim com o roxo. Tem essa quantidade e vou utilizar ele até acabar. Então, olhem só. Como que está aqui minha peça. Então, o preto é pra dar, tipo, um destaque aí, tanto no centro, quanto nessa parte roxa, né? Então, depois eu vim com o preto novamente. Mas, olhem só. Tá ficando bem legal, né? E vamos ver aí como que vai ficar o resultado e quantas cadeiras vai dar de utilizar aí no roxo. Então, vamos lá? E agora com vocês, meninas. Olhem que colorido que está ficando, né? Mas eu até que estou gostando. Eu não sou muito, assim, de fazer peças muito coloridas como essa. Mas eu não estou achando feio, tá? Eu estou achando que está ficando legal essa combinação. E é usando sobras mesmo, né? Então, utilizei aqui três careiras, né? Então, do roxo. O que me sobrou foi essa quantidade. E não daria de eu fazer mais, ó. Como vocês podem ver, está parecendo cone. Então, eu quero fazer careiras completas. Não quero fazer meia careira. Então, estarei desocupando esse cone aqui também. Utilizei aí, do roxo, ao total de 121 gramas, tá? Então, olhem só. Como que está ficando. Está ficando legal. Estou gostando, sim. Então, agora eu vou vir novamente com o preto, tá? Então, eu vou vir com o preto novamente. Ele tem as quantidades. Vamos ver com o que vai ficar, né? E também já convido você a estar aí vendo uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de peças que eu fiz utilizando as sobrinhas para vocês estarem se inspirando, tá bom? Então, agora eu vou dar continuidade nesse trabalho. Vamos ver aí com o que vai ficar. Então, vamos lá? Meninas, voltando aqui com vocês, ó. Então, agora eu já comecei a fazer diferente, né? Mais que nem a videoaula ensina. Então, eu consegui fazer duas careiras aqui no preto. E essa combinação de cor eu estou apaixonada, tá? Então, eu estava meio desconfiada. Agora eu já estou gostando bastante comparado a antes, né? Eu achei que ia ficar bem estranho. Mas agora eu já estou gostando bastante dessa combinação de cor, né? Nunca tinha feito. Vocês podem estar pegando várias inspirações aqui. Então, olha o que que me sobrou do preto. Foi essa quantidade aqui, ó. Não daria mais fazer mais nada. Então, nessas duas careiras do preto, eu utilizei aí ao total de 91 gramas. Agora, eu vou vir com esse daqui. E acredito que eu vou ter que pegar mais outra cor, né? Para estar finalizando esse trabalho aqui. Que só com esse daqui não vai dar a medida aí que eu quero de largura. Senão, vai ficar muito estreito. Então, eu vou continuar aqui produzindo. E deixar aqui em cima nos cards um jogo de cozinha que eu fiz. Que foi um dos mais elaborados que eu fiz. Para vocês estarem vendo, se inspirando aí. Para vocês verem que belezura, tá bom? Eu espero vocês lá para vocês verem também. Então, agora eu vou dar continuidade nesse trabalho. E vamos ver quantas careiras que vai dar de eu utilizar com esse barbante. Qual que vai ser o outro material que eu vou pegar, né? Para finalizar essa peça. Então, vamos lá? Meninas, voltei agora com vocês, ó. Passei aqui duas careiras, tá? Do caramelo. O que me sobrou no cone? Foi essa quantidade aqui. Eu utilizei nessas duas careiras. 91 gramas. Agora, eu vou pegar mais esse cone. Ele é um pouquinho diferente o tom. Mas eu vou pegar ele para finalizar essa peça. E no final do vídeo, eu vou passar tudo que eu utilizei aqui do tom caramelo, tá? E também do preto, que foi a cor que eu intercalei para vocês saberem. E já convido vocês a deixar o comentário aí para mim, dizendo o que vocês acharam aí, né? O que vocês estão achando dessa combinação. Se era isso que vocês esperavam. Eu tô gostando, né? Tô gostando do resultado aí. Então, agora eu vou finalizar essa peça para vir passar mais informações aqui. Medida, peso, valor de venda. Então, vamos lá? Meninas, voltei agora com vocês. Olhem só. Já coloquei minha etiqueta. Lembrando, quem gostaria de adquirir vai pelo meu cupom GIZ10. O site tá aqui na descrição do vídeo, tá? Da Família Criativa. Se vocês forem pelo meu cupom, vocês vão ganhar 10% de desconto. Lembrando que lá tem etiquetas, tem chaveiros, tem pérolas. Qualquer coisa que vocês estarem adquirindo lá, se forem pelo meu cupom, vai ter desconto. Coloquei esse modelinho de etiqueta. Eu colo e costuro, tá? Então, ó. Fica muito bem colocada. E eu finalizei minha peça e nem acredito no resultado. Eu amei. Me surpreendi muito, muito mesmo com esse resultado aqui. Eu espero que vocês também tenham se surpreendido, tenham se inspirado. Agora, eu vou passar para vocês aí quanto que eu utilizei de caramelo nas últimas careiras. Como você pode ver, olha aqui, deu tonalidade, né? Então, essas últimas duas careiras que eu fiz ficou aí mais escura, né? Porque cada cone, né? Deu uma tonalidade, porque eram marcas diferentes. Essas duas aqui eram da Supremo, mas essa daqui é da Fial. Então, deu tonalidade. Mas eu amei igual. Achei que ficou muito legal essa combinação. Eu nunca tinha feito, me desafiei a fazer e gostei. O que que sobrou foi essa quantidade aqui, ó. No cone aí, no último cone que eu utilizei, né? E eu utilizei nessas últimas duas careiras 90 gramas aí do caramelo, tá? Então, olhem só a visão geral, como que ficou. Eu gostei, eu amei o resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Agora, eu vou passar para vocês mais informações, tá? Eu vou passar quanto que eu utilizei do preto ao total. Lembrando que o preto eu intercalei. Fiz uma careira aqui, duas aqui. E também eu vou passar do caramelo ao total. Mesmo que eu utilizei vários cones diferentes, né? Então, aí, do preto ao total, eu utilizei 130 gramas. Do caramelo, aqui eu comecei com duas careiras e fiz mais quatro careiras aqui para finalizar. Então, eu utilizei seis careiras, é o total do caramelo. E eu utilizei o total de 244 gramas. Eu quero saber, deixa o comentário aí dizendo para mim o que que você achou, se você se impressionou com essa combinação, se você nunca tinha visto, se você já viu assim. Eu nunca tinha visto e gostei do resultado. Então, agora eu vou passar para vocês as medidas e o peso dessa peça aqui, tá bom? Então, essa peça aqui, ela ficou pesando, eu ainda não rematei, mas ficou esse peso. Ficou 659 gramas, né? Lembrando que, para artesã, muda o ponto, né? Mas vocês podem estar se inspirando aí, vendo, né, quanto que eu utilizei de material para vocês estarem fazendo a passadeira de vocês. Esse modelo é muito rápido, de fazer muito econômico. Eu fiz aqui, como vocês puderam ver, eu não coloquei o picôzinho, só fiz duas corentinhas, ó. E fica bonito também, e também economiza tempo e barbante, tá? Mas fica bonito também esse detalhe, olhem só. Agora eu vou passar para vocês as medidas. Ficou uma boa medida. Essa peça aqui estarei dando de presente, tá? Então, para uma pessoa bem especial aí. E também ela gosta de colorido, então, tenho certeza que ela vai gostar dessa combinação. E essa daqui eu vou dar a mais específico para ela pôr no quarto, né? Tenho certeza que ela vai pôr no quarto, então, acreditou que ela vai gostar. Por isso que eu não coloquei pérolas, tá? Por causa como que a square não gosta de pôr pérolas. A medida dessa peça. Ficou de 45 de largura por 1,33 de comprimento. Então, ficou uma boa medida para pôr ali perto da cama, na pia, né? Em lugares assim, fica uma boa medida. E também se assenta muito no chão. Esse é o modelinho perfeito aí, que se assenta muito no chão. Agora eu vou passar para vocês o valor de venda, fosse eu estar vendendo, mas eu não vou vender. Esse trabalho aqui estarei dando, né? Então, tenho certeza que ela vai gostar. E fosse eu vender, eu estarei vendendo em média de 80 reais, tá bom? Então, 80 reais para mim é um bom valor. Essa passadeira eu consegui fazer em um dia aí. Então, para quem me acompanha lá no Gizzi Vlogs, vai ver quanto tempo eu demorei para fazer essa passadeira, né? Que lá eu estou fazendo vlogs da minha rotina com crochê. Eu espero vocês por lá. Eu vou deixar duas playlists aqui no final do vídeo. E já convido você a estar compartilhando esse vídeo aqui com outra amiga, outro amigo, para ele estar vendo, se inspirando aí nessa combinação. Se você não tem material, quer trabalhar com sobrinhas e não sabe como, Então, se inspire e inspire outras pessoas compartilhando esse vídeo. Vou deixar aqui no final do vídeo duas playlists, tá? Essas duas playlists vão ser aí de produções que eu fiz com sobras, que eu utilizei sobras, que vocês vão poder estar se inspirando, tá bom? Então, agora eu espero vocês no próximo vídeo, tanto aqui no canal Crochê da Gizzi, quanto lá no Gizzi Vlogs. Um grande beijo e tchau! Tchau!